O policial civil foi levado às pressas do local numa viatura descaracterizada. Sai nesse momento o policial civil preso nessa operação. Caio Oliveira Rezende Abreu foi preso neste condomínio de classe média alta do bairro Tabajaras em Uberlândia. Durante a manhã, policiais foram vistos saindo do local com documentos, uma escopeta calibre 12, um revólver e várias munições. Tudo foi apreendido num dos quartos do apartamento do agente. O policial foi alvo da segunda fase da Operação Eríneas, que investiga um plano criminoso que pretendia matar promotores de justiça e delegados que atuam no Triângulo Mineiro. Dez mandados de prisão foram cumpridos em junho deste ano. Lohan Ramírez e Marcelo Gonçalves, segundo a promotoria, foram os organizadores da trama descoberta pelas autoridades. Tudo começou com um bilhete apreendido dentro da cadeia, com informações do planejamento criminoso. Na época, a promotoria de justiça conseguiu identificar durante a investigação outros envolvidos que daqui do lado de fora estavam ajudando no planejamento do ataque às autoridades. Além do dinheiro, os criminosos também já tinham identificado, ou seja, já estavam buscando armamento para cometer o crime. O policial Caio, preso nesta manhã, segundo a investigação, à época, vazou a operação. Ele usou o celular para enviar mensagens a um dos investigados, alvo da promotoria. O que mais torna essa situação ainda mais grave é que o policial era integrante do grupo de policiais que participavam da operação. O celular do policial foi apreendido e passou por uma perícia. Ele havia resetado o aparelho, mas a inteligência conseguiu resgatar os dados. E identificou, inclusive, quem recebeu as mensagens, o investigado da operação. Ainda segundo a promotoria de justiça, o policial fazia escolta para a criminalidade. Outros dois mandados de prisão também foram cumpridos. Segundo a promotoria de justiça, durante a prisão, o policial civil preferiu ficar calado. Não deu muitas informações aos investigadores. Ele foi trazido aqui, para a sede do GAECO, onde presta depoimento. A promotoria também já conseguiu identificar o investigado que recebeu as mensagens que saíram do celular do policial. O caso foi encaminhado para a corrigidoria da Polícia Civil e, recentemente, o policial foi afastado das funções e teve a arma funcional apreendida. Caio também é investigado e foi denunciado criminalmente por obstrução de justiça. E, após prestar depoimento, vai ser levado para a casa de custódia da Polícia Civil, na capital, onde ficará à disposição da justiça. Música Música